Jogo aberto Pernambuco Em campo nada de reservas contra titulares. Zé Theodoro preferiu misturar os times e colocar também a meninada do Sub-20. Até Kuk entrou na parada. O baixinho já foi o salvador da equipe Alvihubra por vários anos. Mas um desses aí em campo precisa assumir logo esse cargo, mais rápido possível. Para quem sabe a torcida voltar a acreditar no time. Pelo menos os jogadores acreditam. Acho que o grupo do Náutico tem um grupo bom, jogadores de qualidade, onde já passaram em equipes e foram vencedores. Acho que o nosso elenco é muito forte, nosso elenco é qualificado. Não tem como não dizer isso. Acho que se você pegar o outro, der estima aí, com certeza o nosso elenco é bem melhor. Pois é, Derley, é o time. Esse é o espírito. Mas será que as estreias de Morales e Penha e as voltas de Eli Carlos, Alisson, Jean Rout e Martinez não ajudariam? Além de todas essas esperanças, hoje, às quatro da tarde, um novo jogador será apresentado para tentar tirar o timbu do buraco. E é exatamente em um dos setores mais falhos da equipe, a zaga. É aquele rapaz ali, de 27 anos, que inclusive já está treinando com o restante do grupo. Ele se chama Leandro Amaro, pertence ao Palmeiras e estava encostado no Havaí, onde jogou apenas duas partidas. E para os próximos dias, ainda podem chegar novas peças para o elenco. A deficiência está em vários setores. Nós temos hoje uma carência de atacante ainda, os meias ainda não estão regularizados. A gente só tem um lateral esquerdo com a venda de Douglas. A gente ficou apenas com um lateral esquerdo e a gente não pode jogar o campeonato com apenas um lateral esquerdo. A lateral direita também, praticamente, estamos com o Maranhão. Então, a gente entende o zagueiro agora, com mais esse zagueiro, a gente vai dar um tempo na zaga. Mas ainda acho que a gente precisa de um primeiro volante. Outra novidade foi a aprovação do visto de trabalho de Ângelo Penha, que já está em Caracas, na Venezuela, tomando as últimas providências. Depois, vai ficar a critério da CBF regularizar ou não o atleta para este sábado contra o Botafogo. Atualmente, o náutico é o lanterna da Série A, situação que Altinho já vivenciou quando esteve no Havaí. Quando eu estava no Havaí em 2009, se não me engano, a gente estava na sétima, oitava, nona rodada, não me lembro certo. A gente estava na zona do rebaixamento. E fizemos um pacto de melhorar, de trabalhar, levantar a cabeça e seguir em frente, que os resultados iam acontecer. Ainda batendo na tecla de que os atletas acreditam na equipe, para a Derley, a péssima campanha na competição é só uma fase. Estamos passando por um momento de turbulência, mas é passageiro, isso vai passar. Porque nós, jogadores, sabemos disso, nós sabemos do acordar que nós temos, e só nós para poder tirar o nosso situação. E vamos tirar. Olha, Zé Theodoro, otimista também, esperando um bom resultado já na próxima rodada. A gente está muito otimista, muito confiante de poder contar com todo mundo. Todos eles são importantes. Essa permanência nossa ali é momentânea. Nós vamos conseguir sair e não demora muito, não. Eu acho que à medida que a gente foi encorpando, que a gente foi ganhando uma identidade, é um momento de muito trabalho, de muita transpiração e inspiração. Agora não tem como, todos os jogos são decisivos. Nós vamos em busca de surpreender lá, pelo menos buscar um ponto contra o Botafogo. O comandante ainda não tem a equipe definida para jogar neste sábado, mas até amanhã ele pretende abrir o jogo. Eu vou ter aí dois treinamentos para fazer antes da viagem, três. Então eu quero aguardar um pouco para sentir o Eli amanhã. Quero ver o Rote, quero ver o Leandro, que chegou muito bem. Então tudo isso a gente vai analisar, o Penha, que amanhã já trabalha. Enquanto os jogadores treinam, nos bastidores, a novela Kiesa ainda continua. O clube lá não quer nem conversar muito sobre a saída de Kiesa. Eles entendem que o Kiesa é importante para eles e efetivamente até hoje eles ainda não disseram oficialmente quanto querem na negociação de Kiesa. Só se especula, eles me falaram realmente em alguns valores, mas eu pedi isso oficialmente do clube de Xangai para que a gente pudesse conversar sobre isso. A gente acha a possibilidade de Kiesa, inclusive ele ontem já manifestou-se pela internet, a gente acha bastante difícil. Jogo aberto Pernambuco.